Bora pessoal, vamos jogar aqui mais um joguinho, tá? A gente vai jogar aqui o Land of Illusion do Master System Lembrando pessoal, se você gostou do vídeo, clica no gostei Não esqueça de compartilhar também Se puder dar um like pra poder fortalecer aqui e continuar fazendo os vídeos dos nossos jogos Vamos jogar assim aqui, esse jogo aqui não foi muito popular na locadora não Ele foi mais popular, foi o Cast of Illusion Mas o Land of Illusion, ele tava em algumas locadoras de bairros do Zona Sul Tipo, Botafogo, Opacabana e Ipanema Eu só vi ele na locação uma vez, quando eu fui numa locadora Muito, muito longe de casa, acho que era na Zona Sul, como eu falei no início do vídeo E esse jogo tava disponível pra locação Mas a garotada não curtiu muito não, porque alguns falavam que era uma mera cópia do Cast of Illusion Só usaram as mesmas ferramentas, o mesmo engine Aí a galera não curtiu muito não, entendeu? Quis ganhar, acho que a Tectoy ou a Sega, não sei, acho que mais a Sega, né? Quis ganhar um dinheiro em cima do sucesso do Cast of Illusion E não deu muito certo, esse jogo não foi muito popular Poucas pessoas conhecem ele e poucas pessoas jogam também Mesmo porque os desafios aqui são um pouco mais açucarados do que o Cast of Illusion O Cast of Illusion eu acho que é um pouco mais difícil do que esse daqui Esse daqui é bem facinho de jogar, é mais pra pessoalzinho, menor, entendeu? Mas aí a galera não curtiu muito não Tem sempre esse perrengue desse furacão aqui pra me prender esse furacão Eu lembro que a primeira vez que eu joguei esse jogo foi também no emulador E eu fiquei bem amperreado com esse furacão Eu até desisti de jogar o jogo depois que eu cheguei nele Eu achei que, sei lá, eu ia morrer E eu acabei existindo Agora eu tô conseguindo jogar um pouco mais velho Eu tô conseguindo entender como é que faz pra passar Mas pode ser que eu dê alguma bobeira aqui Que eu não me lembro direito como é que faz pra passar Ou porque ele tá ali, entendeu? Então, tô tentando passar dele A gente já viu que ele tem spin Mas eu acho que não dá pra passar não Mas voltando ao assunto do Land of Illusion Ele não foi muito popular com a criançada na época É mesmo porque esse jogo também Os dois deslocadores já pagavam bem Bem caro pelo Cast of Illusion E pagar mais caro ainda pelo Land of Illusion Que era praticamente a mesma aventura Não a mesma história, mas praticamente a mesma ferramenta De pegar pedras, pular em cima de bicho E pegar as portas pra poder passar da fase A galera não curtiu muito não Apesar desse aqui parece ter mais fases Mas o estilo de jogar é quase a mesma coisa Ou igual no Cast of Illusion As músicas também desse jogo Eu tô achando bem repetitiva Uma bailadinha meio... E fica no loop infinito Eu também tô achando bem monótono Diferente das composições magistrais Do primeiro Cast of Illusion Da emoção que você sentia Quando você chegava naquela fase Do doce Que ela ia andando E você tinha que correr Pra poder não ser esmagado Pela própria fase Mas fora isso O jogo até que é legalzinho Dá pra distrair um pouco Mas não pagaria um pouco Por esse cartucho Deixa eu matar essa cobra aqui Por favor Tá legal Isso Mas até que as transições são bem bacanas O jogo em si não é ruim Mas é só uma mera cópia do Só uma mera cópia do Castle of Luzion Pra quem nunca jogou o Castle of Luzion Pegar isso aqui a primeira vez Vai achar que o Castle of Luzion é uma cópia desse jogo Mas não, o Castle of Luzion vem depois Do Castle of Luzion Pode-se dizer que esse jogo foi bem no final da vida Do Master System, se não me engano Ou acho que no mesmo tempo Que saiu o Asterix no segundo jogo Que não foi muito bom Saiu esse jogo aqui, mas pra fechar a tabela Pra completar, entendeu Eu acho que esse jogo aqui Ele saiu, se não me engano Foi porque o Mega Drive Lançou o World of Luzion Estrelando Estrelando o pato do ano de um Mickey Eu acho que o Master Pra não ficar pra trás, como o Master não tinha capacidade De lançar um jogo Com dois players ao mesmo tempo Na tela, tirando o Sonic Eu acho que eles não resolveram Não arriscar de fazer um jogo que ficasse muito lento Então resolveram colocar Um nome diferente Com a mesma jogabilidade do Castle of Luzion Aí ficou esse jogo O jogo não é ruim, mas é bem infantilizado Se não o Mickey não seja infantilizado Mas é bem facinho de jogar ele É mais pra molecada pequena, menor Tipo, se você pede um cartucho a sua mãe na época E ele não encontrava o Castle of Luzion de jeito nenhum Eu acho que o Land of Luzion quebrava um galho Mas não era a mesma coisa, né? Porque quem tinha a fita do Castle of Luzion não emprestava Não vendia E não dava pra ninguém Aí como era a alternativa de não encontrar o Castle of Luzion Era mais fácil encontrar o Land of Luzion Boiando pelas lojas Apesar do preço ser salgado Por ser um dos últimos lançamentos do Master System Eles acharam que tinha que comprar o preço Razorvelmente caro, entendeu? Mas o jogo em si, ele é legal Mas não prende tanta atenção Quanto o primeiro Castle of Luzion Já que saiu em duas versões E todo mundo diz que o Castle of Luzion do Master É melhor do que a versão do Mega, entendeu? A pessoa vai encerrando aqui esse vídeo Que eu vou deixar vocês com O resto do vídeo aqui Da jogabilidade Vou continuar jogando aqui E eu vou botar aqui o Multi nos comentários E vou deixar vocês com O resto da jogabilidade aqui Que eu tô jogando, entendeu? Vou deixar vocês aqui com o resto do vídeo Fui, pessoal E eu vou deixar vocês com o resto do vídeo E aí 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 E aí